Entendeu? A gente joga duas vezes antes do time inteiro do Quara. Aí dá pra você fazer umas gambiarra e pá. Claro, podia ter dado errado. Algum monstro podia ter resistido. Mas aí até aí é assim, né? Você não faz uma coisa, às vezes não dá certo. 26 minutos de luta. Tudo bem. Ó, esse cara tá usando Tiana. Ele tá usando Tiana, né? Eu queria que ele saiba Tiana. Porque eu tô louco pra usar meu amidoate também, ó. Olha que bonitinho. Uma gracinha esse amidoate, né? Beleza da natureza. Mas enfim, o que a gente vai usar outro aqui? Ah, eu não quero usar nenhum monstro de imunidade muito assim. Eu vou pegar um... Eu preciso de algum monstro de nêmesis ali, sei lá. Ou vamos pegar mesmo um... Um Usa. Uma Beta. Uma Tiana. Vamos pegar uma Beta, vai. Porque eu não quero pegar Usa. Eu podia ter pegado Usa, na verdade. Eu vou pegar Beta porque eu quero jogar de Beta. Você não tá entendendo? Porque se ele pegar um Luxem ali, é outros 500. Então a Beta vai contar dois casos de uma vez. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ok. Ele vai pegar... Orion. Zairos. Uma altura dessa do campeonato. Eu posso pegar Laika, que ele resiste bastante a danos ali. Single Target. E vou pegar um outro monstro pra evitar... Que ele me foque. Acho que eu posso pegar a Triana. Porque Triana é roubada pra caralho. Bailei. Ah, eu tenho que banir um desses monstros aqui. No caso, eu vou banir a Baile... Shona mesmo. Olha quem ele baniu. Ah, eu sei que ele vai fazer o Orion da Dawei Defense Break. Ah, entendi. Já qual que é desse cara? Eu já entendi qual que é dele. O Orion vai dar a Awei Defense Break. Ele vai tentar me matar ali no... Com os dois mesmo. Entendi. Tá vendo as barras ali, ó? O que eu posso tentar fazer? Dar um turno pra esse Laika. Esse Laika eu mato alguém no dano bruto. É o que a gente pode tentar fazer aqui. Vamos tentar matar ela. Nossa, faltou muito pouco, cara. Faltou muito pouco. Vamos ver como é que vai dar o dano dela em área. Eu posso me ferrar muito por causa disso agora. Ou não, né? Quem que a gente quer salvar aqui? Eu quero salvar a Beta. Mas realmente, acho que eu não joguei tão bem, não. Porque eu esqueci desse detalhe. Ele pegou o Orion e foi bem pensado do cara. Falta de experiência minha aqui. O Orion também dá o Awei Defense Break. Eu esqueci desse detalhe. Aí ele tinha sancho de conseguir matar todo mundo. E aí ele tinha sancho de conseguir matar todo mundo. Eu tenho que ficar mais atento a certas coisas, sabe? Se eu tivesse pegado o Gany no lugar de Laika, ficaria até mais safe, dependendo porque eu... Legal. Porque eu posso dar o turno da Beta pro Gany. Também. Pera um pouquinho, quando eu voltar eu volto. Aqui, pera aí. Bom, voltando aqui. Nossa, é isso? Caramba, hein? Vamos pegar, então. Eu quero pegar o Beta, mas eu também quero pegar a Melia. Cara, ele não tem Stripper AoE. Ele não tem Stripper AoE. Ele é estranho. Eu não preciso pegar outra imunidade. Eu posso pegar algum outro monstro que ele vai se danar contra quem. Vai lá, Daphne. Essa é uma hora de... Não, eu posso pegar a Daphne, mas eu posso também pegar o... A Rika. Vamos brincar um pouquinho de Daphne? Oh, Céus. Ele pegou... Ele tem resistência ali, eu esqueci desse detalhe. Mas eu acho que não vai nos prejudicar tanto isso. Alguns monstros ali vão ter 100% de res, mas o nosso time não é tão baseado em debuffs. Então ainda tem esse lado que não é tão grave. Ele pode dar um turn se ele quiser. Não vai fazer diferença nenhuma. No máximo ele vai conseguir dar Slip em alguém ali. Falhou ainda. Vou fazer o seguinte, cara. Tô louco pra matar essa Diana. Eu vou fazer isso pra não correr risco. Me julguem. Eu vou fazer isso pra não correr risco. Porque se eu não... Se eu não resetar a barra do pônei, que nem agora, Ele poderia simplesmente me matar ali muito fácil, entendeu? Calma, então. Não me julguem. Por favor. Ele já vai ganhar turn de qualquer jeito, então eu posso usar o taquimbarra. Tudo bem, eu desistiu. O Daphnis não fez muita coisa nenhuma. Se você acha que o Daphnis... Ele ia fazer. Eu ia matar o Leia com o Daphnis, porque ele dá dois hits pelo menos. Então é legal. Mas eu acho que não faria muita diferença ter pego o Daphnis ou o Rica. Isso não foi o que me fez ganhar ou sei lá. Eu acho que não. Eu acho. Vamos tentar um approach diferente, jogo. Ah não, cara. Os caras tudo pegam Diana, velho. Que ódio que eu tô desse boneco ultimamente. Nossa, ainda pega até... Ó. Fusão ali na... Ódio no coração. Eu tô testando, galera. Por favor, desculpa. Não me julguem, por favor. Tô testando. Eu tô testando. Não me julguem. Eu só quero ver como é que isso vai dar. Porque eu tenho que pegar o feeling dos monstros, entendeu? Eu peguei beta, certo? É, realmente. Faltou dano. Se eu pego o Iris... Eu gosto de jogar Iris com a Seara, certo? Só que o problema é... A Triana no final... Ela é boa, mas ela não... Não sei se ela acrescenta tanta coisa. Tipo, ela é boa contra a Molong e contra a time que vai tentar te burstar no primeiro turno. Mas você corre o risco de faltar dano se você pegar... Faltar pegar outros tipos ali de monstro. Entendi, entendi. Olhando a barra ali, a gente pode ver que... Não vai fazer muita diferença, mas vamos fazer isso aqui. Eu acho que não tem problema. A gente não vai ser punido. Eu não sei quem que vai jogar antes. Minha Iris ou a minha Abaste. Tava vendo isso. Eu não sei falar quem vai jogar antes. Mas, qualquer jeito... A gente tem que parar... Esse Molong. A gente não pode deixar ele bobeira. A Diana vai falhar alguns hits, porque a gente tem, supostamente, um anticrítico ali na beta. Ou não, né? Ou dane-se. Ela vai estripou o primeiro buff, exacritou. Ih, fodeu. Certo. Mas eu posso tentar dar slip nela, né? Vou diminuir a barra, mas se eu tomar stun ali, vai ficar um pouquinho mais complicado. Entendi. A gente vai resetar aqui agora. Ah, eu quero resetar a perna, porque eu tenho que matar a perna. Eu acho que não é rápido, eu acho. Mas a gente pode resetar, inclusive, a... Beta, usar a terceira skill de novo ali. Eu acho que eu não preciso de... Usar a escudo de novo. Ah, cara, eu tô bem na desvantagem nesse jogo aqui. Eu peguei treino de último pick, pensando ali em pegar mais proteção, mas acho que já tô com bastante proteção. Talvez... Ahn... Vai ficar faltando dano mesmo na minha comp. Esse que é o problema. Não tem defense break também? É difícil também conseguir matar... Meu Deus, a internet caiu? Não, não. Não foi tão legal quanto eu pensava assim. E a gente tem que ficar tentando matar com a... É, e depois a perna também dá heal. Nossa, velho, essa comp... Essas três monstras é muito câncer, junto. Eu precisava de uma comp diferente contra essa aqui. E se você conterar um bruiser com um suporte, Acaba não sendo o ideal. Dificilmente acho que eu vou ganhar essa daqui mesmo. Opa, ah, tem um detalhe. Ah, olha que legal isso também. Se eu não me curo... Eu não sabia disso, é. Eu boiei ali. Eu podia ter gastado a cura em mim mesmo ali. Por causa que tava com... Um debuff ali. Disturb heal. Um debuff ali. A gente ia precisar de bastante sorte pra ganhar isso aqui, sinceramente. Bastante sorte. A compra do cara é melhor. Não adianta dar silence nele agora. Certo? Nossa, a perna procurou. A gente vai plantar... Um... ... A nenhuma outra coisa que dá! Tudo bem, isso aqui não tem como mais ganhar não. Eu tenho que ficar esperto então, quando eu pegar a Triana. E não ficar pegando o compo sem dano, cara. Porque esse eu vi que tá sendo um problema que eu tô enfrentando. Ficar pegando o compo sem dano. Eu já vi que o cara já pegou o Molong, você tem que ficar esperto no dano. Essa é uma questão. E eu acho que Beta não cantera tanto de Ana quanto eu gostaria. Tem isso também. Porque o crítico, na teoria, tipo, se ela der um crítico a menos, ela não vai ganhar um turno instantâneo. Tchau. 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 Eu acho que ela é o único monstro problemático pra mim. O resto a gente consegue lidar. Ele tem res lead? Não. Aquele problema da compo passada é que eu peguei muito suporte, né? Iris, Triana, Beta. Mas aí você fica muito sem dano, cara. Mas apesar que... Fica... É, realmente. Compro bruiser contra contra suporte, normalmente o que vem são os bruiser. É, realmente. O Reckless na Harmonia no próximo turno, não pode dar bobeira, não. E depois de Shunt vai matar o Teo. Eu acho que a gente vai ter Silence, e a gente vai dar Silence na Seara, se eu não me engano. Ok, na teoria a gente não precisa usar o Silence agora. A gente nem tinha o Silence para o começo de conversa. Droga, ele jogou ainda antes de mim. Não, meu Deus do céu, ele não gritou. Ele não gritou, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar, dar Silence na Seara por dois turnos, que vai ser a última coisa que a Betta vai fazer. Nem precisa, porque a Seara nem ia me cortar meu uso e ia jogar antes, mas enfim, tanto faz. 44 minutos aqui. Tem que matar esse Teo, esse Sproc da perna fica curando o Teo, velho. Isso não é legal. Vamos jogar mais uma só hoje, tá bom. A gente já tá subindo aqui? Caramba, esses pontos não tá subindo tão rápido quanto eu pensava, não. Tá nos 1510. Ok, lembra que eu tenho que me lembrar de uma coisa exatamente agora, que na minha estratégia de usar Triana, acaba me deixando com os times sem dano às vezes. Então eu tenho que ficar mais esperto quando eu pego a Triana. Vou ter que dar um mix ali na Triana. Ele não pegou nenhuma imunidade até agora. Então a gente pode, talvez até arriscar mais um outro monstro. Bom contra debuff em área. Bom com debuff em área, quero dizer. Ele pegou um Stripper contra a mesma coisa. Só que se a gente for de double Stripper, double imunidade, ele não vai ter muito o que fazer não. Do... que isso? Que time estranho ele pegou? Ele pegou dupla Stripper. Então eu não posso pegar mais imunidade. Eu não posso pegar mais imunidade. Mas eu posso pegar o Hakune. O Hakune vai ser um bom pick aqui. Eu vou banir o Theo, porque o Theo é o dano bruto do cara. Engraçado que ele, cara, eu acho que o bando ele não foi bom, porque... Eu já tenho... eu só tenho... Ele pegou dois Stripper contra a minha imunidade. Ele faz o quê? Ele banha a minha imunidade, ainda por cima. Então os dois Strippers acabam perdendo um pouco o sentido, sabe? Olhando por essa ótica aqui. A gente tem que focar focando ele desde o começo mesmo. Infelizmente a gente não tem o que fazer não. Eu tenho que de qualquer jeito, cara. Conseguir... Stripar esse corno. Strippamos ele. A reseta para ele deixar de graça. O monstro mais inútil aqui vai ser a minha Rika. Nossa, não acertou a bomba. Eu não posso usar o Huawei com a Rika. A Rika vai ser um boneco muito tosco nessa partida, cara. A Rika vai ser o boneco mais idiota aqui. A Rika vai ser um boneco muito tosco nessa partida, cara. O meu Deus do céu. Vamos tentar dar um stun pelo menos, o stun não tem tanto problema não, é os dots que eu não posso dar, eu posso fazer isso aqui também né, porque a bomba não vai explodir nesse turno, inclusive eu posso dar até reset na rica, só que não tem ninguém pra dar reset mesmo, e vamos evitar dela curar alguém, vou escolher guardar mais um turno, tentar dar um stun nela, sleep ok, dá bastante turno para seara, não era pra usar seu skill não, eu acho que eu fiz errado, acho que com duas bombas acho que ele morre agora, nossa o cara ele tá, acho que esse cara é farmer, não sei velho, que ainda tem muito cara que a gente tá pegando, a gente ainda não saiu do F3 né, agora é que a gente saiu, tem muito cara que tá lá pra baixo pra farmar, talvez pegue um zelo maluco aí, ou contra a gente, ele vai pegar tchana? é isso que eu quero saber, não, pegou vela joel, não, pegou vela joel, você pode ser algo simplesmente jogando, vois, que talvez tinha um zelo maluco aí, tom que eu, não, podiam E... Iris... O Samarth tem o dano de comeback dele. Então ele complica e a Iris anula um Nuker dando o Silence. Eu acho que a gente tem que banir o Lufen, porque ele é o dano mais constante de todos. Já que ele tá com 2 ataque buffer, dificilmente a gente vai conseguir... dar o speed dele nesse caso. A feia é muito inconstante. O Lufen é o mais constante, então a gente é obrigado a banir o Lufen de qualquer maneira. A gente tem a possibilidade de perder no speed, por causa que ele tá usando speed lead. Talvez ele usa muito esses times com speed ali. Não foi o caso. Inclusive a gente até deu speed nele, uau. O Lucian da comp do cara, ele era o monstro realmente, que nem eu tô falando. Ele era o monstro mais constante. Nossa obrigação era essa mesmo. Era tirar o monstro mais constante da jogada. Deixar o dano mais constante pra... A gente talvez ganhar no RNG. Não queria gastar agora esse skill. Tchau. 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 Que agora o meu Molong Ele não tá mais de Vampire Tá de Violent Ok, vamos ficar por aqui Caramba, 53 minutos de RTA Vamos fazer mais uma, vai Só mais uma Que nem droga, cara Viciça aqui Só mais uma, vai Ele vai pegar um Timiolo Psamati, que mais? Psamati e Macaco Ele vai pegar alguns Stripper Tipo Tiana, né? Eu tô ligado, safado Que você vai pegar Tiana Então a gente vai roubar essa Tiana Tenho certeza que esse cara Vai pegar Tiana Começa com Ele começou tão agressivo assim Então eu imagino, cara O que que vai vir pela frente? Dois Strippers fortes Com esses debuffs aí Ramire vai bem aqui Ramire e Amélia ainda Tô pensando o que que a gente vai fazer aqui Ele tá com Speed Lead, né? Então é bem provável que ele vai começar De qualquer maneira Mas se a gente resetar isso aqui Se a gente tiver Todos os nossos Monsters tem Will Isso não tem problema Então a gente vai tirar isso aqui Que é o único que dá Reset O cara pode sim Começar com o primeiro turno Mas a gente tem as ferramentas Pra se livrar da estação Ai, caramba Um problema é que meu Molong agora Ele não tá mais Vampire Então pode faltar um pouco Sustém nessa Comp Mas a gente é bem Tank Então a gente sobrevive por bastante tempo Talvez até consiga ganhar Só com 3 Monstros Eu achei muito estranho ali na Tiana Eu achei que ele ia Tipo, focar tudo no Molong, sabe? Eu achei muito estranho essa decisão dele Inclusive A gente nem precisa usar Ou precisa Não, a gente não precisa não A gente pode fazer isso aqui, ó Guardar o coisa dela Talvez futuramente Outra situação ali Mas eu realmente Eu quero o Speed O Defense Buff Porque eu só quero matar aquele Coisa aqui, ó Droga, não matamos Eu ainda acho que é um bom momento Esse aqui Pra matar o Psammate O Psammate tem Stripe Ele vai acabar ferrando bastante a gente E aí a gente tá com o Defense Buff Tem que diminuir os cooldowns aqui Se a gente procurar um Violent A gente consegue dar Cleanse, inclusive Que é uma coisa boa Da Melia de Violent Como eu tenho dois Cleansers Eu me arrisco Ir na forma de Pony Porque eu Porque eu Que é um pot lorsque eu estou Que é um Wan Eu vou oferecer Um